EJDN, rei do beat, pegou a visão, pegou a visão, pegou a visão, pegou a visão, pegou a visão Vai começar, vai começar a putaria EJDN no beat, acertou o Miderave, headshot Vou te falar os quatro primeiros passos, que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar, devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, um, então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer Três, quatro, é a melhor posição que eu faço Um, então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer Três, quatro, é a melhor posição que eu faço Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer EJDN, rei do beat, pegou a visão, pegou a visão EJDN no beat, acertou o Miderave, headshot Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer Três, quatro, é a melhor posição que eu faço Um, então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer Três, quatro, é a melhor posição que eu faço Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer Três, quatro, é a melhor posição que eu faço O papo é reto pra depois falar que não avisou